Ó, é o seguinte, fiquei com o coração na mão e ela deixou uma mensagem pra gente. Vamos lá! Oi, Jaqueline, pessoal do Você em Dia. Tô aqui na Carlos Bakery com o chefe e tô no final. Tô muito feliz, feliz por levar a Sergipe pra essa final, feliz pela torcida de vocês. Muito obrigada, semana que vem tem um grande vencedor e aí, torçam por mim. Tocida não falta, Yara! Estamos aqui, ó, com o coraçãozinho na mão, viu? A primeira representante sergipana pra chegar numa final de um reality nacional. É orgulho, né, Pri? Ela ganhou, né? Ô, sua torcida também, né?